A síndrome do túnel do carpo é uma condição neuropática frequentemente encontrada que afeta um membro superior, causando uma série de sintomas que podem impactar significativamente a qualidade de vida e a funcionabilidade da mão. Nesse vídeo a gente vai oferecer uma visão mais profunda sobre a síndrome do túnel do carpo, explorando as suas causas, mecanismos, sintomas, opções de diagnóstico e também de tratamento, bem como estratégias eficazes de prevenção e também de gestão. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Rodrigo Martinez, o sortopedista e médico do esporte. Lembrando que esse vídeo tem caráter informativo, jamais vai substituir a avaliação e a conduta de um profissional. A síndrome do túnel do carpo ocorre pela compressão do nervo mediano, que passa ali pelo túnel do carpo, que é uma passagem estreita e rígida e composta por ossos e ligamentos ali na base da mão. O nervo mediano vai controlar a sensação e a mobilidade de alguns músculos da mão. Então a sua compressão pode gerar alguns sintomas que vão afetar tanto a sensibilidade quanto a funcionabilidade das mãos e dos dedos. A síndrome do túnel do carpo pode ser resultante de diversos fatores, que vão incluir, mas não se limitam também a só isso. Então um túnel do carpo naturalmente mais estreito pode deixar essa pessoa mais predisposta a desenvolver essa condição. Atividades que envolvem movimentos de mão e punho repetitivos, como digitação ou montagem, podem também aumentar o risco. Distúrbios que provocam alterações entre os fluidos corporais ou mesmo algum grau de inflamação, como diabetes, artrite reumatóide e também o hipotireoidismo. Lesões diretas na região do punho, como uma fratura ou mesmo uma simples contusão, podem acabar induzindo a formação de cicatrizes ou alterando a conformação do espaço do túnel do carpo e gerar os sintomas. E também mudanças hormonais e a retenção de líquido durante a gravidez podem aumentar bastante o risco de desenvolver a síndrome. E os sintomas da síndrome do túnel do carpo vão se desenvolver normalmente de forma gradual e podem incluir alguns sintomas diferentes. Então a gente pode ter quadros de dormência ou formigamento, que vão ocorrer ali geralmente no dedo polegar, no indicador e no médio. O sintoma de dor pode irradiar por todo o trajeto do braço e terminar ali na mão. Ele pode ser muito pior à noite, às vezes atrapalhando o sono. Também pode surgir alguma dificuldade de segurar objetos pequenos ou realizar atividades delicadas ali com a mão. O diagnóstico da síndrome do túnel do carpo é essencialmente clínico, apoiado aí para alguns testes diagnósticos. Então a gente vai ter o teste de tinel, que é onde você faz uma leve percursão ali na região do túnel do carpo, você pode desencadear o surgimento de alguns sintomas, como uma sensação de um impulso elétrico ali nos dedos, um choque mesmo. Existe também o teste de falo, onde você faz a flexão dos punhos e permanece aí por cerca de um minuto, um minuto e meio. Isso pode gerar também a piora dos sintomas. A gente tem os estudos ali de condução nervosa, que vão avaliar a eficiência e a rapidez da transmissão do impulso nervoso. E também tem a eletroneurobiografia, que é um exame que você faz para estudar a função neurológica da musculatura. Nesse caso, avaliando a integridade do nervo mediano. Imagens por ultrassonografia ou mesmo ressonância nuclear magnética podem ser utilizadas para visualizar diretamente a região do túnel do carpo e identificar ali alguma possível normalidade. O tratamento da síndrome do túnel do carpo varia aí conforme a gravidade e a severidade dos sintomas. A gente pode ter o uso de talas ou órteses para limitar o movimento do punho e permitir ali que o nervo mediano descanse. Também pode ser adequada algumas alterações nas rotinas diárias para que você facilite ali a recuperação e o descanso desse nervo sem influir tanto na sua rotina. A utilização de algumas medicações, como o de inflamatórios não esteroidais, podem ser úteis aí para diminuir os sintomas, melhorar a dor e também alguns sintomas inflamatórios. E também exercícios para fortalecer, aumentar a flexibilidade, estender o punho ajudam aí no tratamento conservador. Em tratamentos mais invasivos, a gente vai ter a injeção de corticos teróides, que vão reduzir a inflamação diretamente ali dentro do túnel do carpo e claro, também o tratamento cirúrgico. A gente faz a liberação cirúrgica do ligamento transverso do carpo, que acaba sendo um procedimento eficaz para casos mais graves ou casos onde você não tem uma resposta boa ao tratamento conservador. A prevenção da síndrome do túnel do carpo inclui manter uma boa ergonomia, seja no trabalho, seja nas atividades do celular, realizar exercícios de fortalecimento, mas também de alongamento da região e fazer pausas regulares aí durante longos períodos onde você faz alguma atividade repetitiva. Porque se você não der um descanso para a sua articulação, ela vai reclamar e você vai ter que parar de qualquer forma. Então, com um diagnóstico adequado, um tratamento adequado, a imensa maioria das pessoas se recupera muito bem da síndrome do túnel do carpo. E mesmo em casos onde a cirurgia é necessária, o prognóstico continua sendo muito positivo. A imensa maioria dos pacientes retornando plenamente às suas atividades depois ali no período curto de recuperação. Então, a síndrome do túnel do carpo é uma situação em um quadro tratável, que com o manejo apropriado, não vai resultar no impacto duradoura e na qualidade de vida do paciente. Então, compreender os sintomas e buscar tanto o diagnóstico como um tratamento precoce é fundamental na resolução do quadro e evitar uma complicação posterior. Se esse vídeo serviu para desclarecer alguma dúvida ou fazer você entender melhor o assunto que você já conhecia, clica no gostei, isso ajuda demais na divulgação desse vídeo. Manda esse vídeo também para aquela sua tia que bateu o carro dentro do túnel e está com uma dor no punho. E caso você tenha interesse em outros temas, comenta aqui embaixo sobre o assunto que você gostaria que eu falasse ou me manda uma mensagem nas redes sociais. E para não perder nenhum vídeo que a gente lançar, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho e tenho certeza que se esse vídeo não for interessante para você, algum vídeo próximo com certeza vai ser. É isso. Não importa se você é médico, estudante de medicina ou um profissional de saúde, a ortopedia sempre vai ser um tema relevante na sua rotina. Por isso, resolvemos criar uma plataforma para você se capacitar no básico da ortopedia e também receber atualizações sobre a área. Junte-se à ortoplase e fique sempre atualizado em ortopedia. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri